Olá pessoal, vou fazer esse unboxing desse recebido e já vou fazer automaticamente um review depois, instalando e utilizando. Vem comigo, rapidinho. Aí pessoal, então a gente vai fazer agora aqui um unboxing mostrando com essa visão aqui de cima da câmera, já utilizando o suporte que eu vou mostrar para vocês aqui com a outra câmera. Olha só, já estou mostrando aqui, já posicionei a câmera apontado para cima da mesa, coisa que só é possível com esse suporte da U11, beleza? Facinho de tirar a caixa aqui, é só puxar para cá, deixa eu ver se ela está na posição correta. Aqui mostra as articulações, como ela tem a mobilidade de 180 graus, 180 nesse sentido, 240 nesse sentido, então tem uma possibilidade, esse daqui é 360, ele gira em torno do próprio eixo, aqui na base, então você tem essas possibilidades aqui de posicionamento, correto? E quando você guarda ele na posição de descanso, você tem uma fita que você põe aqui para ele não se movimentar. E a passagem dos cabos, está vendo aqui, gente? Eu consigo passar os cabos por ele, usando essa canaleta que existe nele aqui, e essa parte aqui para poder manter bem organizados os cabos. E aqui você tem aqui na cabeça dele, onde está posicionada a câmera, você gira no sentido horário, você aperta a cabeça ou o wallhead, e a outra você solta. Vamos mostrar o que vem dentro da caixa. E eu particularmente gostei muito porque você tem poucas coisas e é isso que a gente precisa, apenas aquilo que é necessário, né? Então você tem aqui os adaptadores, né? Da rosca padrão para maior aqui, que normalmente é de microfone. E tem esse daqui, essa redução, né? Do menor para o maior também, uma rosca padrão que a gente usa muito aí nas filmagens, nos acessórios de filmagem. Então eu gostei muito desse suporte, desse acessório. Aqui é para você prender na base da sua mesa, muito simples. Olha, você solta aqui, e aqui é a espessura da sua mesa, você encaixa e fica essa parte para cima, onde você vai encaixar o suporte aqui. E caso você necessite prender, rosqueia prendendo. No caso, eu vou deixar solto para eu poder ter essa mobilidade de 360 graus. E o suporte, propriamente dito, aqui que ele vem, ele vem com essa cinta aqui, porque ele vem, ó, eu tenho uma certa tensão, então muito cuidado na hora de soltar para ele não dar uma pancada em você, ó. Então, soltei aqui, tirei a cinta e está aqui o suporte, ó. Espero que vocês estejam vendo, eu não estou monitorando, essa parte de cima que você vai prender na sua câmera, ou na sua iluminação, ou no seu microfone. E aqui a base que você vai prender, justamente, como eu disse aqui, ó, encaixado aqui, beleza? Basicamente é isso, ó lá, chega até o final. É muito simples, eu gostei demais dessa possibilidade. E aqui você põe na posição que você precisa e tensiona da maneira, ó. Se eu girar aqui, ele fica nessa posição. Se eu quiser que ele se posicione de outra maneira, é só eu tensionar e girar no sentido que eu quero. Agora eu vou posicionar ele para vocês com o microfone, e aí eu volto a filmar na posição normal, beleza? Vamos lá. Olha só como é que ficou, gente. O suporte lá, ó. Segurando a minha câmera. E o outro suporte aqui. Segurando o meu microfone. Tudo limpo. Sem fio passando por cima da mesa. Tudo clean. É isso aí. O que vocês acharam? Aprovado? Então é isso, pessoal. O unboxing de hoje, desse suporte da UANZE. Espero que vocês tenham gostado. É uma coisa muito simples de se fazer. Ele tem um preço bem acessível. Depois tem o link aí no meu canal, caso você queira adquirir. Você já vai direto lá no lugar de compra. Você vai ver que é muito em conta. E pelo que ele promete, ó. Eu posso mexer meu microfone aqui, ó. Tranquilamente. Mudar de posição. E ele fica na posição que eu precisar. De forma que eu não precise ficar alterando, levantando, desacoplando algum parafuso. É só eu mudar a tensão aqui dele, ó. E eu consigo manter na posição que eu preciso. Correto? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse review, desse unboxing. E eu vou mostrando ele nas filmagens aí ao longo do tempo. E espero que você tenha gostado. E que tenha sido útil para você. Eu trago equipamentos nesse canal. Gosto de tecnologia. Falo de assuntos de saúde e segurança, que é a minha profissão. Mas a produção de conteúdo, né? Fica muito mais fácil se você tiver equipamentos que estejam à sua mão ali, prontos para a hora que você tiver alguma necessidade, alguma criatividade, de você criar e poder montar esse conteúdo de forma rápida. Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para você receber sempre uma notificação quando o novo vídeo for postado. E compartilhe na sua rede social. Tchau. Bom vir na outra semana aí. Até mais.